A chegada dos aplicativos de transporte está mudando para melhor o comportamento de muitos motoristas que costumavam beber e dirigir. A maioria dos condutores que consomem bebida alcoólica agora está deixando o carro em casa para se divertir. E essa mudança de hábito é vista com bons olhos por 83% dos brasileiros que acreditam evitar assim tragédias no trânsito. Sete em cada dez motoristas que consomem bebidas alcoólicas deixaram de dirigir após beber e passaram a usar aplicativos de mobilidade. É o que apontou uma pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária, realizada pelo Datafolha, com o apoio de um dos principais aplicativos de transporte no mercado, a Uber. Eu acredito que existe um processo de conscientização atrelada, é lógico, à questão das multas e às penalidades. O levantamento também revelou que 83% dos brasileiros concordam que os aplicativos de mobilidade contribuíram com a diminuição de mortes no trânsito. E no mesmo embalo, 81% que os aplicativos deixaram o trânsito mais seguro de uma forma geral. E os jovens parecem mais conscientes em relação à incompatibilidade do álcool e direção. A Liliane tem carro, mas nem pensa em pegar no volante quando vai para a balada. Me diverti, mas com responsabilidade, né? Bebida e direção, nem pensar. Além da segurança de beber com tranquilidade, optar pelo aplicativo economiza tempo e dinheiro. Eu não gasto combustível, eu não gasto com estacionamento e eu não coloco a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. A Arassatuba conta com quatro aplicativos de transporte diferentes em atividade, entre eles um voltado apenas ao público feminino. Hoje, cerca de mil motoristas estão cadastrados, a maioria em mais de um aplicativo de transporte. O Paulo começou a trabalhar como motorista há poucos dias. Antes era ele o cliente, agora é ele quem assume a direção. E seus clientes são jovens e adultos que estão saindo de bares, restaurantes e casas de show. Algumas pessoas, em grupos, marcam o encontro, cada um vai com o seu carro e de lá eles chamam um Uber, um 99, para todos irem juntos para a balada, para o bar. Seu Paulo morou no Japão e por lá, quando alguém decide beber, a responsabilidade é de todo mundo. Se você chegar num bar, ela não começa a te servir antes de você entregar a chave do teu carro. Se você chegar de carro, ele não te serve antes de você entregar a chave. Depois que você terminou, você vai embora, então é chamado um carro com dois motoristas. Um vai levando o teu carro com você dentro e o outro vai seguindo, depois eles vão embora. Já por aqui, a mudança é gradativa, mas o ramo dos motoristas de aplicativos está em expansão e a demanda por novos profissionais cresce em ritmo acelerado. E o futuro traça novos rumos da mobilidade. Hoje você pode pedir um motorista acompanhar, compartilhar sua viagem, você pode adicionar ele como motorista favorito. Já tem um aplicativo hoje em dia que você pode já fazer isso e é um serviço assim que veio para ficar e melhorar nesse estado.